Que filme da minha vida? Eu acho que não tá fazendo mais sentido os inícios de vídeo. Eu acho só. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ver um vídeo com vocês do canal Neymagico. O nome do vídeo é É por causa disso que o CR7 é respeitado. E eu vou ver esse vídeo aqui com a camisetinha do Neymar, porque vocês sabem que eu sou fanzaço do menino Ney, né? Eu sou quase o galvão bueno da vida. Vai, passa, passa 500 mãos. Então eu como fã do Neymar quero ver esse vídeo do CR7, porque logo, logo vai ter aí o melhor do mundo. E provavelmente o Papai Cris, o robozão, vai ser o melhor. Então vamos ver esse vídeo juntos. Nossa, que esquisito pra caramba esse microfone, né? Então vamos lá, mas a gente tem que dar a tela pra gente ver. Não esquece de seguir o Instagram na descrição ThiagoLeonautix, que é muito importante. Segue lá e go! Vamos ver, né? O canal do Neymar, Neymarzito fazendo um vídeo do Papai Cris. Nossa, essa comemoração é muito... Eu só vou abaixar esse microfone porque fica esquisito. A Euro 2016 Nossa, queria muito uma camisa de Portugal, mano. Acho muito bonito. O famoso cortezinho, né? Olha o maluco agora! Agora! O cara foi lá pra um parque bancado, quase. Contra o Málaga Contra a Espanha, meu amigo. Papai Cris gosta de brilhar contra a Espanha, hein? Mas foi o gol que o Nani roubou dos Rensei, que foi? Olha, o cara grima o maluco todo e aí ele larga a bola. Mano, curti no jogo, hein? Nossa, perdeu aí no gol, velho. Quantos granados aí, né? Só aqui, ó. Só um toquinho. Eu vi uma coluninha indo embora ali, hein? Olha lá. Só a coluninha quebrando ali. Só na época do Manchester, velho. Jogava, hein? Olha aí! Vou ficar sentado igual a Bapê agora. Aí! Famosa a coluninha indo embora? Ai! É o Milito... Diego Milito? Sei lá, não lembro. Nossa, Maxwell. Marcelo não era forte, hein, Clep? É ainda, né? Caraca, velho! Cortezinho, cadê o cortezinho? Ah, não, esses dois vai levando o cara. Mano, que dó, velho! Eu tô aqui, rapaz! Mas que dó do cara, vem quebrando. O cara vai tentar seguir ele, mas não dá certo, mano. É a máquina. Tranquilo, 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 né? Fala um lancezinho de boa, lance de boa. Chave foi longe, mas tá de boa. Esse chutinho estilo folha seca, né? Não sei como que chama. Que a bola cai assim, ó, do nada, né, velho? Olha lá, ó. Não, ele foi uma cobrança normal. Ah, esse é o famoso folha seca. Bola, vai? Bola! Olha aí! Aí, ele usava a camisa 8, ainda. No real, né? Não, camisa 9, camisa 9. A camisa 8 era o cagá. Nossa, que passe de trem. Meu Deus, o cara é ruim, velho, senhor. Não acredito nisso. Vai rar também, né? Ah, não, mas eu também sei, né? Ai, os passes, velho. Meu Deus, o cara é ruim, cara é ruim, né? Não duvido, não. Olha isso, mano. Acabou o vídeo? Eu acho que acabou, hein? É. Opa, quase que eu abro outro vídeo, mano. Bom, galera, esse daqui foi o vídeo que eu queria ver com vocês, pra gente conversar um pouco aqui. Deixa eu tirar esse microfone, porque eu não sei porquê, fica mó estranho na cabeça. Bom, eu trouxe esse vídeo pra conversar um pouco com vocês, porque no fim do ano vai ter o melhor do mundo. O Neymar não tá nesse melhor do mundo. Eu vou conversar um pouco com vocês, então... Eu trouxe esse vídeo mais pra puxar o assunto, pra conversar com vocês sobre isso. E também porque muita gente fica pedindo, Ah, Tiz, reage a lances do CR7, então... Cá estou. Primeiramente, eu não achei justo o Neymar ficar fora do top 10 melhor do mundo, sabe? Dos 10 finalistas. Ah, mas Tiz, o Neymar só ficou caindo na Copa do Mundo. Cara, não foi a melhor Copa do Mundo do Neymar, mas mesmo assim não apaga o resto da temporada dele, sabe? Tem números que você olha aí que você fica, tipo, Caraca, mano, como que o cara tem esse número? Tudo bem que é no campeonato francês, é um campeonato mais inferior, mas ele tem. Então eu acho que pelo menos entre os 10 ele deveria estar. Não entre os 3 melhor do mundo, mas entre os 10 eu achei um pouco injusto. Eu já falei outras vezes aqui no canal, eu sou muito fã do CR7, não só como jogador, mas como pessoa também, como a carreira do cara, porque antigamente eu discutia com os amiguinhos, né, quando eu era mais novo, quem que era melhor, Messi ou CR7? E geralmente meus amigos gostavam mais do Messi, só que eu falava, mano, o Messi parece que ele tem um dom, sabe? Tipo, o Messi, ele é de outro planeta, o Messi. E o CR7, mano, ele é um cara como eu, um cara como você, um cara que treinou, tipo, você vê o físico do maluco com 33 anos, você vê as histórias dele no Sporting, na Ilha da Madeira, sei lá, onde ele nasceu, né, você vê as histórias dele que ele falava depois do jogo treinando, antes do jogo, e eu acho que esse ano ele vai levar novamente. Eu queria que o Mbappé ganhasse, porque, mano, tipo, tá um... Até quantos anos? 10 anos, né, entre os dois, o Messi e o Christian, então eu acho que tá na hora de mudar um pouco, né, só os dois que ganham o melhor do mundo. Então eu acho que esse ano poderia, pelo menos, ganhar o Mbappé, né, e não seria tão, assim, tipo, ah, nossa, impossível. Eu acho que até é possível. Então, esse ano eu tô torcendo pro Mbappé ganhar, mas eu acho que vai ganhar o CR7 novamente 6 vezes, 6 vezes, né, o melhor do mundo. Então eu tô torcendo pro Mbappé, mas eu acho que o CR7 vai ganhar novamente o melhor do mundo. Apesar das eliminatórias na Liga dos Campeões, ele não ter ido muito bem na fase de grupo, o cara destruiu todo mundo. E fora que na Copa o cara se destruiu também, né, ele fez pontos de gol na Copa. Primeiro jogo ele fez 3 gols na Espanha, velho. Então, Papai Cris eu acho que vai levar de novo esse ano o melhor do mundo. E é isso, como muita gente fica pedindo pra mim ver um vídeo de skills, né, gols do CR7, eu trouxe esse vídeo aqui pra gente conversar um pouco, pra gente ver uns lances, desde o Manchester até o Real Madrid, e agora em diante é na Juventus. E se vocês quiserem de outros jogadores também, só comentar aí que eu trago, do Mbappé, do Neymar, sei lá, só comentar aí que eu trago mais vídeos reagindo a lances e a gente conversa um pouco também. Então é isso, então. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você curtiu, deixa o like, se inscreveu que a nossa não for inscrito, segue as redes sociais, Instagram na descrição. Não esquece, pelo amor de Deus, segue o Instagram que é muito importante. E até para os vídeos e tchau.